Deus está aqui, Deus está aí. Esta é uma certeza muito especial. Somos hipernicómenos, somos mais que vencedores. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um H.O. Estamos em guerra, guerra espiritual. Estamos elaborando estratégias vencedoras e você está anotando estratégias vencedoras. E já vamos começando. Olha, só lembrando o seguinte, aqui nós teremos muitas histórias, inclusive histórias em episódios, dentro da série guerra espiritual. E você que acompanhar episódio a episódio, você que não desistir, terá oportunidade de tomar conhecimento ou de relembrar coisas extraordinárias para o nosso crescimento espiritual. É isso mesmo. E olha só, a luta de Satanás é tentar nos enganar e fazer acreditar que ele ainda tem autoridade. Mas lembram o que vimos no episódio passado? Toda autoridade foi devolvida, foi dada a Jesus Cristo. Satanás pensou que tinha adquirido autoridade quando Adão e Eva foram expulsos do jardim. Mas agora, através da ressurreição de Cristo, através da vitória de Jesus sobre a morte, Jesus tem toda a autoridade. Por isso, eu anotei aqui, a luta de Satanás é tentar nos enganar e fazer acreditar que ele ainda tem autoridade. É verdade. É verdade. Olha só, ele é cheio de truques e tentações para tentar nos levar a crer que somos sujeitos aos esquemas dele. São os esquemas do mundo. Esquematizo, como diz o apóstolo Paulo. Paulo, não se deixe levar pelo esquema deste mundo. É incrível, mas Paulo, ele menciona esta grande verdade e eu acho impressionante como Paulo, ele faz descobertas maravilhosas. Descobertas tremendas da vida vitoriosa no Senhor. Você já deve ter lido muitas vezes, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Aqui Paulo usa uma palavrinha grega que é esquematizo, esquema. Não se amoldem aos esquemas de Satanás, aos esquemas deste mundo. Você percebe como este mundo é repleto de esquemas. É ou não é? Eu sei que a sua resposta é sim. Este mundo é cheio de esquemas, por isso nós estamos em guerra. Guerra. Agora tem um detalhe, um detalhe muito importante. A verdade é que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E olha só, nós vamos repetir muito esta palavra, muito mesmo esta frase. Vamos repetir muitas vezes aqui. Porque é o segredo. É, escreva, escreva, não perca oportunidade. Escreva no seu caderno, olha só. Eu já escrevi aqui. A verdade é que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2, 4 ao 6. Nós já lemos isso. Vamos ler outra vez. Eu quero ler novamente. Eu sempre vou ler. Então, abra sua Bíblia. Efésios, capítulo 2, versos 4 ao 6. Que coisa maravilhosa isso, gente. Ah, é tão bom termos a palavra à nossa disposição, né? Todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. E aí, o que acontece agora? Ouça bem. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Eu quero que você se enxergue assentada com Cristo nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Eu quero que você se enxergue, meu irmão, assentado com Cristo nos lugares celestiais. Isso significa que a sua luta vai diminuindo cada vez mais. O seu problema vai diminuindo cada vez mais, porque você está cada vez mais alto no Senhor. Então, acredite, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. A batalha será vencida. Nós recebemos uma notícia maravilhosa aqui no Encontro com a Palavra. Eu vou contar isso e a gente vai orar e encerrar o episódio de hoje. Você imagine uma coisa, vem aqui comigo. Voluntários trabalhando, nosso escritório aqui do Encontro com a Palavra, né? Que faz a distribuição do curso bíblico para as prisões. O envio dos livros do Encontro com a Palavra para as penitenciárias. Bíblias que nós enviamos para as penitenciárias. São três mil livros a cada quatro meses que vão pelo correio, porque as penitenciárias não aceitam outro modo de transporte. Precisa ser pelo correio. Então, nós pagamos o correio, porque os presidiários precisam receber gratuitamente os livros do Encontro com a Palavra. Aliás, é um curso gratuito. Todos recebem de graça. Todos. E são milhares de presidiários fazendo o curso Encontro com a Palavra. E acredite, nós começamos a receber caixas de livros de volta. Imagine, depois de gastar com o correio, porque não é nada barato, a gente enviar as caixas de livros. Começamos a receber de volta, rejeitados, Penitenciárias começaram a rejeitar, a não deixar os livros chegarem lá, nas mãos dos presidiários, ansiosos por fazerem o curso bíblico Encontro com a Palavra. Caixas de Bíblias começaram a retornar. Entramos em guerra. É isso mesmo? Guerra espiritual. Não pode ser. Não pode ser. Isso é uma ação do mal. Temos que vencer e vamos lutar. Graças a Deus. Vitórias conquistadas. Verdade. O Estado do Paraná é o primeiro Estado do Brasil a reconhecer oficialmente, com publicação do Diário Oficial do Estado do Paraná, que o Encontro com a Palavra agora é uma ferramenta oficial que os presidiários podem receber para estudarem a Bíblia Sagrada, para fazerem o curso Encontro com a Palavra, serem abençoados, transformados, regenerados. Que coisa maravilhosa isso, não é, gente? Barreiras que caem. Ah, se fôssemos desanimar, não é verdade? Entramos em guerra espiritual, porque aqui acreditamos que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. É isso? Muito obrigado, Senhor, por vitórias tremendas. Esta vitória que acabo de compartilhar. Outras vitórias que estão chegando. Obrigado, Senhor, por vitórias que estás concedendo a queridas e queridos que acompanham o nosso trabalho. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão em guerra espiritual. Estão entendendo que há uma batalha a ser vencida. Há uma guerra a ser conquistada. E nós cremos em Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Olha, já que falei no Encontro com a Palavra, entre no site encontrocomapalavra.com para você conhecer, fazer o curso bíblico Encontro com a Palavra. É de graça. Vai ser uma bênção para você. Então, Deus lhe abençoe grandemente. Amanhã estaremos de volta. Música 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 A CIDADE NO BRASIL